Olá, meus amados e minhas amadas. Beijo de luz no coração de cada um de vocês. Gente, eu tô aqui hoje pra ensinar uma simples simpatia pra você destruir completamente a tua inimiga. Teu inimigo, né? Pode ser um vizinho, pode ser a sua rival, alguém que tá perturbando a tua vida que você, poxa, não aguenta mais e você quer tirar fora da tua vida, né? Vamos lá, pro que interessa. Primeiro você vai chamar eixo pimenta, certo? Você pode, aqui é um tapaué, pode ser a caixinha de manteiga, pode ser um tapaué, ou, sabe, esses vidrinhos que tem de doce, qualquer um, não importa. Tá? Tem que ter tampa, tá? Sem tampa não funciona, tá? Poxa, eu sei, você tá cansada, tá cansada, caramba, eu faço um trabalho espiritual tirando essa rival, a rival tá ali te perturbando. Eu faço oração, eu acendo vela, viro o anjo da guarda da infeliz, ela tá lá me perturbando. Vamos ao que interessa? Vamos chamar eixo pimenta, pra quê? Pra tirar completamente seu marido, seu namorado, seu ficante, né? Os dois estão assim e você quer separar? Definitivamente? Vamos ao que interessa. Você vai pegar uma caneta, tá? Qualquer cor. E você vai escrever o nome da dita cuja, né? Aqui eu vou falar fulano, e atrás da pessoa amada, tá? E você simplesmente vai cortar em nininho, tá? E vai dobrar sempre. Quando é uma simpatia pra destruição, é sempre pra fora, tá? Então você dobra pra fora, tá? Quantas vezes você quiser. Coloca aqui, tá? Veja ali. Aqui, você vem com a pimenta. Sabe como se você estivesse fazendo uma conserva em casa, tá? Essas pimentinhas aqui, que ardem, né? Que não é fácil, tá? Você vai usar cinco. Cinco pimentinhas. Não é mais do que isso. Cinco. Aqui, você coloca óleo, qualquer tipo de óleo, tá? Óleo que você usa na sua cozinha todos os dias, né? Todo mundo tem, tá? E depois, você vem com vinagre, tá? Vinagre, todo mundo também tem em casa, né? E aqui, você coloca. Tá o nome da infeliz, tá aqui. E aqui, você fecha, né? Direitinho, tampa, tá? E deixa em qualquer lugar da sua casa, durante sete dias. Deixe lá, esqueça. Em sete dias, ela vai pros quintos dos infernos. E não fica aí, ai, nossa, mãe Sarawana, eu tô fazendo algo de mal? Não. Você tá lutando pelo que é seu. Chumbo trocado não dói. Tá? Faça. Faça com fé, foco e determinação. E pare de pensar assim, ai, nossa senhora, eu vou ter karma? Não, karma você já tem, que tem uma rival te perturbando 24 horas. Então, isso aqui, eixo pimenta. Sete dias, você simplesmente vai com tudo isso aqui e joga na privada e dá descarga. Que é pra onde ela tem que ir, certo? Depois de ter brigado com a pessoa que é sua, que a pessoa quer tomar, tá? Ou você quer que duas amigas briguem, faça isso, né? Se você quer que tenha um desentendimento em algum lugar, faça isso. Desde que você coloque o nome, né? Ai, mãe Sarawana, eu não tenho dados, eu só tenho foto. Usa foto, não tem problema. Usa foto e faça, com fé, foco e determinação, meus amados. Faça isso, qualquer dia, qualquer lua, só precisa chamar, eixo pimenta. Tá bom, meus amados? Eu voltei, voltei com mais simpatia, mais oração, tá? A mãe Sara voltou, tá? Voltou agora pra ficar, tá? Não vai se ausentar mais, tá bom, meus amados? Beijo de luz no coração de cada um de vocês. Um cheiro, um abraço apertado em vocês. Fiquem todos na paz.